Na terça-feira, o ar frio começa a perder força no Rio Grande do Sul, mas a madrugada ainda vai ser de temperaturas amenas. O sol aparece e esquenta bastante em algumas áreas, mas nuvens carregadas avançam da Argentina e do Uruguai, trazendo chuva a partir do período da tarde. Em Porto Alegre, há chance de pancadas rápidas. O dia começa com 17 graus e a máxima chega aos 26. Em Santa Rosa, tempo instável. Faz 25 graus à tarde. Vacaria amanhece com 12 graus e a máxima atinge os 25. Aqui nesta loja e um shopping de Passo Fundo, a Vitória pode se considerar uma privilegiada. Ela está no segundo dia de trabalho e a gerência já sinalizou que vai contratá-la. A Vitória iniciou ontem conosco, então ela também está vindo para integrar a nossa equipe e espero que ela seja efetivada logo conosco. Fique no tempo horário só. Não, com certeza ela vai ser efetivada. A guria tem 20 anos. Está no segundo emprego. O trabalho anterior também era no ramo de confecções. É muito bom, porque é uma oportunidade que outras lojas não me dariam. Uma oportunidade de vendas, como eu não teria experiência de vendas, é a primeira oportunidade. E já vende carteira assinada também, né? Sim, sim, carteira assinada. Esta loja sempre contrata de 3 a 4 funcionários temporários nessa época do ano. Só que este ano as coisas estão um pouco diferentes. Este ano a gente deu uma segurada, né? Em função desse pós-crise, a gente adiou um pouquinho as contratações, porém a gente necessita igual desse pessoal a mais, né? O município de Passfunda é um ponto fora da curva neste final de ano. Isso porque a cidade inaugura, em pouco mais de dois meses, dois grandes empreendimentos. Realidade que movimenta o município, anima os lojistas, estimula os consumidores e fortalece a circulação de moeda no comércio da cidade. E a gente sempre vale a pena frisar que o colaborador, quando está sendo contratado, mesmo temporariamente, ele que dê bastante valor nesse período que ele está dentro da empresa, porque ele pode se tornar um colaborador permanente dentro da empresa. Entre os dois empreendimentos da cidade, o Passfundo Shopping e a loja Havan, são mais de mil empregos diretos. A mudança de postura este ano pelo comércio se dá em razão desse perfil empreendedor da cidade. E já que as contratações temporárias diminuíram e as efetivas aumentaram, isso é um sinal que as opções estão aí. Então, é correr atrás. A mudança de postura este ano pelo comércio da cidade. A mudança de postura este ano pelo comércio da cidade. A mudança de postura este ano pelo comércio da cidade. A mudança de postura este ano pelo comércio da cidade. A mudança de postura este ano pelo comércio da cidade. A mudança de postura este ano pelo comércio da cidade.